Família, hoje eu esqueci que era dia de ecadast, não fui na feira, fui comprar fruta aqui perto, tava mais caro, aí de noite o pessoal comprou jaca, comi um pouquinho, eu nem gosto de comer tarde e noite, enfim, teve várias coisas, o dia foi mais introspectivo, mas eu vou deixar pra vocês assistirem tudo aí, é nóis? Fica com a vinheta aí, beijo! Salve família, bom dia, agora são 6 horas da manhã, eu já acordei até alguns minutos, tomei um banho, troquei de roupa, fiz uns exercícios respiratórios, como eu falei com vocês em outro vídeo, eu levanto primeiro e faço... Levando o umbigo lá pra dentro, aí na hora que chega no final eu empurro mais um pouquinho, porque sempre tem mais um pouquinho de ar, um ar residual, que é muito bom tirar ele, de vez em quando fazer esses exercícios tirando ele, pra ganhar mais espaço, pra entrar mais ar e assim fazer respirações profundas. A gente faz respiração profunda quando a gente tira mais o ar de dentro da barriga, do que quando a gente tenta forçar expandindo. Então tirei, quando eu achei que foi tudo, eu... agora sim foi tudo, aí fiquei até sem ar, ó. Às vezes eu seguro um pouquinho, prendo... E solto. Aí tomei o banho, né, raspei a língua, e aí vim aqui fora, eu gosto de sentar aqui um pouco aqui, ó, na varanda da minha avó, os gatinhos da minha avó, tá ali, ó. A Tina não tá ali mais, né, só o alicrinho, a Tina saiu, não sei até onde ela foi, pipoquinha tá ali, sentada ali, que eu vou levar ela pra rua, como eu mostrei no vlog de ontem. E aí sentei aqui, ah, eu pisei na grama também, eu gosto muito de fazer isso, ó, eu paro aqui, fico aqui, aí fico com as mãos pra baixo, ó, o solzinho já tá aparecendo aqui, na tela que tá rasgado, que é o todo que tá rasgado, e se eu ficar aqui, ó lá, já pego sol no rosto. Eu adoro fazer isso também, direcionar o rosto pro sol e ficar um tempinho, meditando, respirando, e agora eu vou levar os cachorros ali na rua, como eu falei, e vou lá na praia meditar um pouco. Ah, eu queria falar com vocês também que eu adoro fazer isso, né, acordar de manhã e ficar assim, porque eu vou, né, mano, acordando assim aos poucos, né, eu não gosto de acordar e ficar na cama, né, eu acordo e já, tipo, desperto, é difícil eu voltar a dormir, mas aí pra eu começar a embalar mesmo é assim, o exercício respiratório, um banho, aí uma meditação, uma pedalada, ou uma atividade física em casa, uma caminhadinha, alguma coisa assim, né, e aí começa o dia, né, depois a caminhada, a atividade física, que o coração dá aquela disparada, que eu sempre falo aqui da importância de disparar o coração, se você não sabe ainda da importância de disparar o coração pela manhã, vou deixar um vídeo aqui no card aqui, assiste lá, sobre rotina matinal também, sobre relógio biológico e tudo mais, fechou? E aí vou meditar e vou fazer a atividade física depois, mas por enquanto eu ainda tô pegando um embalo ainda pra acordar. Hoje eu vou levar ele sem bike, vou levar a pé mesmo e depois eu pego a bike e vou pra praia. Aí a pipoca já tá aqui, o Dior também, esperando, né, vamos? Ele sempre levanta as orelhinhas quando eu falo, vamos, ó, ele tá com as orelhas pra trás, aí eu falo assim, vamos? Bora? E deixou no vácuo. Aí, ó, pipoca já indo, chegando tudo. Vai, Pipi, vai, vai, vai. Ela não corre, ela não, ela não corre atrás dos pombos, não, ela só foi pro lado deles, mas ela não corre, não. O Dior também, ó, mas se o Dior vê um gato, ele corre atrás. Dior, o que você tá futricando aí? Tô de olho, hein? Pronto, os Dior já passearam e agora eu tô aqui em casa. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Começar a ativar o estômago, uma hidrataçãozinha de leve e tô indo lá pra praia meditar. Não vou levar o celular dessa vez. Vou deixar aqui no card aqui o vídeo de ontem pra quem quiser ver só o início ali, os primeiros minutos. Pra ver o caminho que é até na praia, como que é, solzinho de manhã, onde que é o lugar que eu medito e tal. Vai tá aqui, fechou? Então tô indo lá, daqui a pouco eu volto. Cheguei. Um pouquinho suado, umas barras, uns exercícios de peito, uns abdominais, mais uma pedalada na praia e antes uma meditaçãozinha. Agora fazer mais uma hidratação pra dar uma suavizada no corpo, né? Diminuir os batimentos cardíacos, esperar o corpo esfriar. E na hora que a fome, a fome real chegar, aí sim tomar um café da manhã. E também é hora do café da manhã. Cheguei, já dei um biscroquizinho pro Dior. E a pipoca, que bonitinha. Ela deita no chão pra comer. É uma gracinha, né, pipi? E hoje também foi dia de produção de leite de coco. Aqui eu já com o coco quebrado, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tiro a polpa. Eu vou rodando a faca ali devagarzinho pra ele soltar da casca igual tá aí, ó. Família, hoje é dia de feira. Então eu tô aqui, ó, despolpando um coco seco. Que aí eu já vou fazer a água. Fazer a água, vou colocar a água morna pra bater. Fazer o leite vegetal de coco que eu vou deixar na geladeira. Porque como eu uso água morna, enquanto eu vou na feira ele vai esfriando. Pra na hora que eu voltar com as bananas, eu fazer o shake nosso. Agora eu vou cortar o coco aqui dentro. Um pedacinho pra facilitar pra bater. E ao mesmo tempo que eu tô cortando o coco aqui no liquidificador, eu botei aqui uma água pra esquentar, né, não pra ferver. Tá pronto aí, ó. Um pouco mais de um litro de leite de coco vegetal. Não tá muito quente não, tá morninho. E agora eu vou colocar ele na geladeira pra esfriar um pouquinho. Show de bola. Aí família, desisti de ir na feira. Minha mãe saiu com o carro, não voltou ainda. Ela foi pra aqueles lados. E aí eu não vou pegar o carro e ir de novo. A Alice acordou, né, também. E aí eu queria levar ela na feira, mas aí como minha mãe já foi, outro dia eu levo ela. Então eu tô indo ali na frente numa merceariazinha, num sacolão, né, uma fruteria, uma fruteira. Comprar ali só algumas bananas e manga pra tomar o café da manhã. Hoje é manhã e sábado já tem feira de novo. E aí eu chamei a Alice pra vir de bike enquanto eu vou andando. É duas quadras só aqui pra frente. E tá aí, ó. Aí ela aqui de bike vindo. E eu a pé. Aí ela fica indo e voltando na rua aí, ó. E aí vai ser isso. Pra como ela acordou agora. E também ela adora ficar mexendo no celular. Falei, não, não vou na feira não. Porque aí eu demoro uns 40 minutos pra ir e voltar. Então vou levar ela ali. Ela vai de bike. Na hora que eu voltar e tomar o café. A gente curte uma praia rapidinha. Até umas 10 e meia, por aí. Sei lá, 11 horas. E seguimos o baile aí. Aqui entrou um ferrinho na minha unha. Que eu tava mexendo no guidom da bicicleta. Não sei de onde que veio. Mas machucou e doeu pra caramba. Aí tá aí eu limpando e estancando o sangue. Coloquei um esparadrapo no dedo. Esse lençol aí é pra tampar minhas pernas. Pra os pernilongos não ficarem picando. Porque eu tô editando o vídeo agora. E o esparadrapo é pra não ficar sangrando também. Aí, ó. O vídeo aqui não fica muito bom. Porque eu tô dentro do quarto. Não tenho iluminação muito boa. Tem só essa lâmpada. Aqui no teto. E aqui a janela não traz muita luminosidade. Mas eu tava aqui editando um vídeo. Pro YouTube. Que é o da rotina. Né? Do meu vlog de ontem. E agora eu tô gravando aqui o que vai sair. No próximo dia, né? Eu gravo num dia. E no outro dia eu edito e posto. Então o vídeo que vocês assistem aqui. É o vídeo de ontem. Esse vídeo aqui na hora que vocês estiverem vendo. Vai ser o de ontem. Claro que vai continuar aí. Se você ver no outro dia. Vai ser o dia da data que tá mencionado aqui na descrição do vídeo. Fechou? Mas é isso. Eu editei o vídeo aqui. Não terminei, né? Só parei numa parte aqui. E vou continuar a edição depois. E a Alice fica o dia inteiro aí no joguinho. Não. Mostra aí o Robux aí. Mostra. Pera. Não, pera não. Não mostra do jeito que tiver. Tem que ser sincero com o pessoal. Aí, ó. Tá comprando roupa pros bonequinhos. Você só tem 20 moedas? Ué, as coisas é caras. Você tinha 240 ontem e só tem 20 agora. Não. Aí, acabou, acabou, né? É. É isso, né? Quanto que foi o cabelo? Eu também. Você é 60. É. E o jeito de andar, 70. É 80 do rostinho. E duas roupas de 5. Pois é, aí, tá vendo? Gastando dinheiro à toa no jogo e na vida vai gastar à toa também. Essa roupa aí é mais bonitinha. E o Dior, doido pra ir pra rua. Vamos? Olha lá, ele sempre levanta a orelha quando fala vamos. Não deixa o Dior aqui dentro, não. Alice. Não deixa o Dior aqui dentro. Vai, Dior. 7 reais no quilo da banana. Se liga aí. De manhã eu não comprei porque o cartão tava bloqueado. Eu expliquei pra vocês, mas é de chorar esse preço, viu? É, família. Eu tô bem desanimado hoje, viu? O vlog da parte da manhã até agora. Agora é meio-dia e 30. Nem saiu muita coisa, não, velho. Esqueci que hoje é dia de Ekadasch. Quando eu fui olhar no grupo, né? Que hoje era o dia. Eu falei, nossa, mano. Tava programando de fazer uma receita que vai com os ingredientes. Alimentos que retém líquido, que é o que eu não como no dia do Ekadasch. E aí decidi deixar pra gravar amanhã. E não fui na feira de manhã também. Porque falei, né? Minha mãe saiu com o carro. Aí minha filha acordou. Não queria deixá-la sozinha. Vim aqui comprar a banana na fruteira aqui. Aí o cartão tava bloqueado. Porque ontem deu um negócio lá. A Lorena bloqueou o cartão. E aí vim embora. Não comprei as frutas. Tô de jejum até agora. Aí fiquei em casa de boa. Machuquei o dedo, né? Aqui, ó. Machuquei o dedo. Carregando essa bicicleta aqui. Meu dedo passou em um negocinho aqui na bicicleta. Que o ferro tava pontudo. E cortou o dedo. E aí ficou doendo pra caramba e tal. Aí o desânimo. E, mano, todo dia de Ekadasch acontece alguma coisa assim. Uma sensação diferenciada. Me deu sono agora há pouco. Todo dia de Ekadasch costuma me dar sono assim. 10, 11 horas da manhã, tá ligado, mano? Até hoje não sei porquê. Também nem quero ficar procurando motivos pra entender o porquê, né, mano? Só respeito ali a sensação. Então fiquei mais de boa. E aí agora tô aqui na rua gravando esse vídeo aqui pra falar pra vocês como é que tá sendo. Comprei aqui, né? As banana e uma manga. E vou fazer um shake agora. Eu não entendo, velho. Esses caras parecem que gostam de fazer barulho. Daqui a uns anos o ouvido vai tá como, né? Todo detonado. Porque sai andando fazendo barulho pra todo lado. E aí eu vou quebrar meu jejum ali tomando um shake com essas frutas. E o restante do dia, vamos ver como é que vai ser aí, né? O pessoal tava ali almoçando ali em casa. Comendo frango e fígado e torta de frango. E é isso, né, mano? Muita carne, muita carne. Muitos ingredientes de origem animal. E é isso. Eu aqui nas frutas. É, família, hoje não tá sendo um dia muito fácil, não. Bora, seguimos. Vida que segue. Comprei algumas bananas na Nica. E comprei banana ouro também. Pra fazer o shake. Comprei manga também. Falei com a Lorana assim, vou começar a gravar vídeo pro YouTube todo dia. Do vlog. O que você acha? Eu só acho uma boa. Aí no dia que eu falei isso, No outro dia que eu comecei a gravar, ó, o barulho. O lote aqui do lado. Estão roçando. Ontem, hoje e provavelmente amanhã também. E eu que esqueci de filmar que a gente tava jogando o Uno, eu, a minha filha e a Gabi. Aí a gente jogou nove partidas. Eu ganhei uma só. Sempre fui muito ruim no Uno. E é isso aí. Aí agora eu tô aqui na rua de novo, né? Que eu venho passear de manhã. Andando de bicicleta. Ali você tá andando de bicicleta, ó. A pipoca já pipoca. Hum, cheirando bosta, né? E o Diol lá. Vem, Diol. Bora. Vem. Vamos. Vem, Diol. É muito rápido. Né, Pipi? Pipoca. Ei. E aí eu passei a tarde toda editando o vídeo. O vídeo do vlog pra postar o de ontem, no caso que eu já falei. Jogamos o Uno. Agora estamos aqui agora. Dia de cada. Fiz jejum pela manhã. Na hora do almoço eu tomei o shake. Shake de banana, manga e leite de coco. E é isso aí. Aí eu vou comer só mais alguma coisinha daqui a pouco. Perto do sol se pôr. Talvez a gente vai dar uma andada na praia. E finish. Vou fazer aqui agora um shake. Ó, já tá meio que no jeito aqui. Banana, banana congelada e leite de coco só. Vou pôr um pouquinho de melada também. E vai ser esse o meu jantar. E também vou comer um pouco de umas bananinhas que estão aqui. Que é a bananinha ouro que eu comprei, ó. Se liga só. Tá aqui. Vou comer umas também. E vai ser só isso. Que como eu disse, hoje é dia de ecabash, né. A cerveja tá escurecendo. A imagem do vídeo não fica muito boa. Deixa eu ver se eu pegar assim a iluminação assim que fica melhor. Aí assim melhorou um pouquinho. E é isso aí. Aí tô aí de boa hoje o dia todo. Não tô assim muito com ânimo e tal. Fiquei mais editando um vídeozinho ali. Joguei e joguei um ano com a minha filha. Saí pra passear com os cachorros, andar de bicicleta. Então hoje tá sendo um dia bem assim tranquilo mesmo. O vlog de hoje nem vai ter muita coisa não. Mas é isso aí. Inclusive comenta aqui se você sabe o que que é ecabash, se você participa, se você aprendeu através das minhas redes sociais eu falando o que que é. Comenta aí pra eu ficar por dentro e interagir lá com vocês, fechou? Bora terminar de fazer o shake aqui. Fiz, enfeitei o copo. Eu enfeitei o copo assim, fiz um shake pra minha filha. Joguei o melado no canto. Ela falou assim, nossa aí ficou profissional, hein. Mesmo já pode abrir uma empresa de shake. Vai ser os fruit shake do mano. Ah moleque, aí sim, hein. E tá aí, ó. Bonitão. E damos graças. Vou saborear esse alimento. É nóis que voa. Fiz um shake pra Alice também. Aí a gente enfeitou o copo. Roda o copo aí pra eles verem a maravilha. Ela falou que eu já posso trabalhar como profissional do shake, né. Abriu uma empresa de milkshake. Fruit shake. Ficou bom? E a tia Silvia tá ali, ó. Sentada em dois bancos ao mesmo tempo. E curtindo uma brisa de final de tarde. Aí família, vocês sabem que eu não sou de comer de noite, né. Que eu vou encerrar meu jantar por volta de seis horas. Agora são quase nove horas. Eu janto por volta de seis horas. Já fiz o meu jantar. Só que o pessoal chegou aqui com uma jaca que tá, mano, cheirosíssima. E aí eu vou comer só um gominho mesmo pra provar. Porque o cheiro tá muito bom. Tá com aquele cheiro docinho. E é isso. Vou colocar... Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Liga só como é que tá bonita essa jaca. Cê tá doido, velho. E aí vamos lá, né. Aqui. Ó. Grandona. Delícia. É isso aí. Família, então foi esse aí o meu dia. Dia de Akadashi. Comi só fruta. Basicamente só achei que agora de noite belisquei uma jaca e um carocinho de jaca. E é isso aí por hoje. Foi um dia mais tranquilo. Como eu disse, eu não sabia que era dia de Akadashi. Aí quando eu descobri, eu falei, nossa, e agora o que que eu faço? Eu falei, não, vamos gravar a receita amanhã. Porque hoje eu vou comer só fruta. Hoje é o dia de ficar mais de boa e tal. Também me deu sono de manhã. Já falei aqui que toda vez, todo dia de Akadashi, eu sinto alguma coisa. Sinto sono. E aí dá vontade de ficar mais introspectivo. Mais sozinho mesmo. E foi isso que eu fiz aí no dia, fechou? Mas comenta aí alguma coisa, alguma pergunta. Se você pratica Akadashi. Se você quer saber mais do que aconteceu. E é isso. É nóis que voa. Não esquece de curtir o vídeo. Comentar. Se inscreve aí também pra fortalecer o canal. E como eu sempre digo, salve, salve família. E ó, fortíssimo abraço. Beijo.